E eu cheguei Veridiano Souza, cheguei com mais um clique social, um momento dedicado a nossos telespectadores, onde eles podem se ver, podem mandar os abraços aos seus aniversariantes, as suas felicitações e também podem homenagear quem eles amam. E nós nos sentimos honrados sempre, né, em compartilharmos esses momentos com os nossos queridos telespectadores. Hoje o primeiro clique vai para as duas gatíssimas, a Maria José e a Leda aí, que mandaram a foto em um momento de descontração, um momento que elas estavam dando rolê na cidade, resolveram mandar o momento aqui para o clique social e nós nos sentimos honradíssimos, viu, Maria José e Leda, por compartilhar essa foto conosco, estão lindíssimas, arrasando, curtam o fim de semana com tudo, tá? E obrigado por compartilhar a sua foto aqui conosco. Um beijão, que Deus abençoe, te guarde, né? E abençoe também o fim de semana de vocês, para que seja também lindo e maravilhoso como essa foto está. Beijão, tá, queridas? Um beijo também a todas as pessoas aí do bairro São Francisco, do Codanovo, São Pedro, que curtem muito o clique social, que tem mandado frequentemente as suas fotos para cá. Eu me sinto feliz demais em ter as mensagens de vocês todos os dias aqui no celular da Central Palmeira do Norte. Obrigado pela audiência, tá? Todos nós aqui da TV nos sentimos honrados pela presença de vocês, através das suas fotos, através do carinho e em cada mensagem. Um beijão a todos vocês, meus queridos. Vem chegando também aí o Elitor Rubinho, aniversariante de hoje, isso mesmo, parabéns o Elitor Rubinho, que Deus te abençoe, lhe guarde, lhe dê muito sucesso, paz, amor aí, né? E tudo de melhor que possa existir para você. Obrigado por compartilhar esse momento tão especial da sua vida, né? Que é mais um ano de vida, é um momento muito especial. E obrigado por fazermos parte aqui desse momento junto a você. Parabéns, meu querido. Um beijão todo especial, um abraço de todos nós, da família Palmeira do Norte. Obrigado pela sua foto estar aqui no clique social nesse momento tão especial para você. Um beijo todo especial de todos nós. Também vem chegando o Carlos Júnior e a professora Potita. Ela é mesmo, a professora e o seu aluno aí, o Carlos Júnior, mandaram a foto deles aqui para o clique social. E estão aqui, viu, Carlos Júnior? Um abraço todo especial a você, meu querido, a sua professora também. Obrigado por esse momento aqui no clique social. Um beijão todos vocês, continuem a mandar suas fotos. Se você que está assistindo ainda não parou para mandar sua foto, não perca tempo. Adicione o nosso WhatsApp, isso mesmo. O número que aparece aqui no cantinho da tela é o número da Central Palmeira do Norte. O número que você pode mandar suas fotos, mandar as fotos dos seus aniversariantes, homenagear pessoas que você ama aqui na telinha da TV Palmeira do Norte. E vem chegando mais clique, viu? Não parou por aqui porque o clique social dessa tarde está recheadíssimo de muitas fotos lindas e maravilhosas aí dos nossos queridos telespectadores. Vem chegando aí a Tassilane, lá da rua São Lucas, da atriz e dela, essa gatíssima aí que mandou anteriormente a foto dos filhos dela, né? Tassilane, a foto dos seus filhos logo, logo vai aparecer, tá, minha querida? Obrigado por compartilhar sua foto conosco, seus filhos são lindíssimos. Próxima semana eles estarão aqui no clique social. Um beijo todo especial a você, que é uma mamãe linda, tá? Um beijão a todos vocês também da rua São Lucas e especialmente da atriz e dela, que sempre mandam suas fotos pra cá, que estão sempre ligadinhos aqui no clique social, no programa do povo. Um beijo todo especial a todos vocês, meus queridos. Também vem chegando, pra encerrar o clique dessa tarde, vem chegando a Adriana Kelly, lá da rua Brasília, aí minha vizinha, né, da rua Brasília. Obrigada, Adriana Kelly, por compartilhar sua foto conosco. Você está lindíssima, tá? Um abraço todo especial a você, minha querida. Um beijo a todos os meus vizinhos aí da rua Brasília, que curtem também o programa do povo, curtem o clique social e se ainda não mandaram, não percam o tempo em mandar suas fotos pra cá, mandar as fotos dos seus aniversários e dos seus familiares. Então é esse momento aqui na telinha da TV Palmeira do Norte. Encerramos mais um clique social, momento dedicado a você. Não esqueça de mandar sua foto para o próximo clique social. Um beijão a todos vocês, um ótimo fim de semana. Segunda-feira tem mais clique social. Obrigado pela sua audiência e eu conto com você segunda-feira aqui no programa do povo. Fiquem aqui com o Veridiano Souza. Um beijão e um abraço a todos vocês.